O Rodrigo Moita de Deus dedicou-se a desenvolver uma ideia interessantíssima. Eu diria mesmo para utilizar uma expressão atual profundamente inspiradora. Ver até que ponto é que a língua contribui para a ausência de conflitos, para os diminuir sobretudo o que é aquilo que se pretende. E conseguiu demonstrá-lo com vários exemplos da história. Nem que não seja essa a realidade que vai acontecer no futuro mais próximo, é pelo menos uma ideia que vale a pena ouvir e deixar-nos contagiar por ela.